Bom dia, boa tarde, boa tarde galera Eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBRs E hoje eu estou na QN N26 Guariroba Já ao lado da estação de metrô Vou passar pela QN N26 em direção à Avenida Elmo Cerejo Mas vou fazer um pequeno vídeo Nessa região da Guariroba Ceilândia Sul Guariroba, Ceilândia, Distrito Federal Comércio Comércio Tudo fechado Não sei se é a hora do almoço Mas vamos conhecer um pouco aqui da Guariroba Em 200 metros Vire à direita Amigos, eu estou na QN N8 Conjunto P Setor Guariroba Aqui para vocês Mais um vídeo Das cidades satélites do Distrito Federal No dia do psicólogo Estou fazendo esse vídeo Na Ceilândia Sul, Distrito Federal Setor Guariroba Aonde eu já convido a vocês Vire à direita Na setor NQN N8 Conjunto MN UP Setor Guariroba Mais um vídeo Para a turma do canal Aonde eu convido A todos A inscrever-se no canal Oliveira nas cidades IBR Amigos É só clicar Aqui embaixo Me inscreva-se É de graça Não vai Carregar o seu celular Não vai deixar vírus no seu computador E você faz uma grande ajuda Para que eu possa fazer mais vídeos Do Distrito Federal Setor Guariroba Também aqui eu já começo Com meus Meus abraços Meus salve Na QN N8 Já deixo aqui Um salve Para um Não sei se ele é inscrito No canal Mas que ele me pediu um vídeo Que fizesse da Guariroba Já fiz vídeo da QNP 32 26 Agora eu estou na QNN 8 Para mostrar como Está a cidade onde ele morou Há 37 anos Hoje ele mora em Manaus Ibel Taiguer Acho Taiguer Acho que Pronuncia o nome dele assim Taiguer Amigo Se não for Taiguer Faça um áudio aí Para mim Explicando seu nome Aqui eu já deixo O meu abraço Para você Ibel Taiguer Morou em Brasília Por muitos anos Mas com esse nome Não é nordestino Não Aqui eu já deixo O meu abraço Setor Guariroba Amigos Aí só para vocês No dia 27 De agosto De 2024 12 horas e 35 minutos No dia do psicólogo Mais um vídeo do DF Para todos vocês Em um dia mais cego Do ano E olha amigos Que não chegou Setembro Setembro É o mês do caos A avenida A avenida Aqui Só pedindo a todos Inscreva-se Inscreva-se Deixe aí o seu comentário E não esqueça De falar De comentar De onde você está falando Setor Guariroba Ceilândia Ceilândia sul Distrito Federal Meu amigo Ceilândia Com seus Seus 500 mil habitantes Seus 500 mil habitantes Ceilândia Ceilândia Por do sol 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 da Sente Virou Uma grande cidade Com seus 500 mil habitantes Agora eu estou Na QN N5 Parra QNN 7 É isso aí Amigos Mais um vídeo Da Guariroba Setor De Ceilândia sul Já próximo A administração De Ceilândia Vou deixando aí Para vocês Comentarem Compartilharem Com seus amigos Já Moraram Em Ceilândia Ou Que pretende Conhecer Conheça Através Do canal Oliveira Nas cidades IBR Ceilândia sul Amigos Ceilândia sul QN M Agora QN M 7 Aí para vocês Beleza Um abraço O vídeo vai ficar longo Em uma terça-feira 12h40 30 graus Já deixo O meu abraço A todos aqueles Que assistem Os vídeos De Oliveira Nas cidades IBR Desc Obrigado.